Se seu WhatsApp não tá aparecendo nenhum nome de contato, só os números, hoje eu vou te ensinar um passo a passo definitivo pra você resolver esse seu problema. Eu tô falando pra você que você vai resolver o seu problema, ou seja, seu WhatsApp vai começar a aparecer sem os contatos, porque eu vou te ensinar vários meios possíveis, praticamente todos os meios possíveis, pra você solucionar esse problema. Então fica comigo até o fim desse vídeo e pode fazer um por um, caso o primeiro não dê certo, teste o outro e assim, porque a certeza absoluta é que você vai resolver. Vamos lá! Muito bem, meus queridos amigos, se o seu WhatsApp está exatamente como o meu, está aqui, você nem um nome de contato, apenas os números, isso pode ter acontecido por várias situações, mas a mais comum é que você não tenha dado a permissão à sua lista de contato. Isso ocasiona essa complicação, o seu número de contato não aparece aqui, fica apenas aos números de telefone, certo? Mas tem como resolver, existem alguns métodos pra selecionar isso, como eu falei, a gente vai solucionar nesse vídeo, eu não vou tentar, eu vou solucionar com você. Então a gente vai fazer o seguinte procedimento, vamos sair do WhatsApp e vamos procurar aqui pelas configurações do nosso dispositivo, do nosso celular. Entramos aqui nas configurações, e aqui a gente vai estar procurando pela opção aplicativos, tá? Independente do seu dispositivo, o processo vai ser basicamente o mesmo, o procedimento é o mesmo pra todos, certinho? Então aqui você vai procurar por aplicativos, ou em alguns dispositivos, inclusive o da Xiaomi, fica o nome AppS, selecionamos nele, e vamos procurar aqui entre os nossos aplicativos, o WhatsApp. Então, geralmente ele fica lá no final, então vai logo lá pro final, e encontra aqui o WhatsApp, certo? Pode ser o WhatsApp oficial, o WhatsApp padrão, ou o WhatsApp Business, né? Então, depende do seu WhatsApp, seleciona nele aí, e aqui você vai selecionar nessa primeira opção, essa opção de permissões. Selecionamos nela agora, e vamos dar a permissão a o nosso contato. Inclusive, basta prestar atenção aqui, como tá não permitido. Veja bem, fica não permitido aqui, e a gente precisa dessa permissão. Aqui permitido, e vamos selecionar no contato, e vamos permitir. Selecionamos aqui em permitir, e isso daqui, ao voltar no WhatsApp, você já vai notar que os seus números de contato, já é pra ter aparecido aqui os nomes. Cara, eu fiz isso e não resolveu, como o teu não resolveu, calminha, antes de tentar o próximo procedimento, você vai selecionar aqui, como se fosse abrir uma nova conversa, e vai selecionar aqui nesses três pontinhos, e vai atualizar, ok? Ao atualizar, é muito provável que sua lista de contato toda, vai aparecer aqui, como aconteceu no meu caso aqui. Cara, eu fiz isso, e mesmo assim, não apareceu meus contatos. O que a gente faz? Vamos sair aqui, e vamos para o próximo procedimento. A gente vai selecionar novamente, nas configurações, pode ser por aqui também, tá? Tem um ícone de configuração aqui em cima. Selecionamos aqui nas configurações, e vamos exatamente no mesmo local, em aplicativos. A gente vai selecionar esses três pontinhos aqui em cima, selecionamos então aqui esses três pontinhos, e vamos selecionar aqui, ó, em reiniciar preferências do app. Você vai selecionar essa daqui, e é pra quando selecionar isso daqui, todos os seus aplicativos, vão voltar ao padrão de fábrica, não como se o WhatsApp você tivesse que instalar de novo, mas as configurações, né, as permissões dele, voltarão a zero. Ou seja, você vai dar as permissões aqui do zero de novo, pra WhatsApp, você vai dar a permissão de câmera, vai dar as permissões pra todos os seus aplicativos. Você vai escolher qual é o seu navegador padrão, aquele navegador que você só quer escolher, e você só quer acessar por ele. Você vai escolher qual câmera, caso você tenha dois aplicativos de câmera. e isso que vai acontecer quando você selecionar naquele ícone. E aí você vai fazer o mesmo procedimento. Vai selecionar aqui, como se você abriu uma conversa, selecionando os três pontinhos, e vai em atualizar, pra que os seus contatos aparecerem aqui todos. Certo? Selecione de contato for atualizada, e é pros seus contatos aparecerem aqui. Ok? Muito bem, fiz isso e não resolveu. Aí a gente vai pra um caso um pouco mais extremo. Vamos de novo nas nossas configurações. Agora a gente vai aqui mesmo na lupinha de pesquisa, aqui nessa lupinha aqui, ó. A gente tá vendo aqui no canto? Você vai selecionar nela, e vai procurar por restaurar ou restaurar configurações. Seleciona nela, e vem em restaurar. E aí você vai, geralmente já é pra aparecer aqui, tá? Senão você escreve a palavra toda. Restaurar todas as configurações. Essa daqui, não é nenhuma das outras. É essa daqui, ó. Restaurar todas as configurações. Vamos selecionar nela. E aí você vai escolher a opção aqui, ó. Restaurar todas as configurações. Não restaurar a fazenda de fábrica. Isso daqui não é essa opção. Isso daqui é pra você resetar o seu celular, certo? A gente não quer fazer isso. A gente só quer restaurar todas as configurações. Ou seja, tudo vai voltar ao normal. Porém, vai acontecer o seguinte. Você vai perder o acesso Wi-Fi, Bluetooth conectado, Wi-Fi conectado. Essas informações, mais login de acesso de aplicativos, seus bancos instalados, nada vai mudar. Só vai mudar as configurações do seu dispositivo, que vai voltar para o padrão de fábrica. Então você vai ter que dar permissão pra todos os aplicativos de novo, como se tivesse acabado de instalar todos os apps, certo? Inclusive o WhatsApp. Então seleciona aqui em restaurar, e depois seleciona em redefinir configurações. Seu dispositivo vai reiniciar, e ao reiniciar, você já vai notar que ele vai ter voltado tudo para o normal. Se ele estivesse no modo escuro, ele vai voltar para o padrão inicial, que é aquela primeira configuração do dispositivo. mas vai estar alogado as suas contas normalmente, o WhatsApp instalado, seus aplicativos instalados, não vai mudar nada. Não vai formatar o seu dispositivo. Apenas as configurações, certo? Então seleciona aqui em redefinir configurações, e coloca o seu padrão de fábrica aqui, para esse processo ser concluído, certinho? Finalizou, ele vai reiniciar o seu dispositivo. Você vai vir aqui no WhatsApp, você vai tocar aqui, você vai notar que está assim, sem os contatos, os contatos não estão aparecendo, você vai tocar aqui nesse ícone, e aí ele vai te pedir a permissão, essa permissão aí. você vai selecionar em continuar, vai permitir aqui embaixo, e pronto, não apareceu, fica atualizando aqui, já está atualizando sozinho, atualizou, e está aí, todos os meus contatos aparecendo, certo? Esse procedimento aqui que eu te ensinei, com certeza um deles vai solucionar o seu problema. Comenta aqui se ainda ficou, que é quase que impossível não ter resolvido, certo? Mas de qualquer forma, eu queria agradecer você por ter assistido esse vídeo até aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e te vejo aqui no próximo. Valeu, tamo junto sempre, tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti